E aí seus molacabado bom, mais um rolê de Schinerai SH-E E tô na manha aqui hein, vou entrar agora na Via Expressa, na Luiz Viana Filho Tô no modo 2, não dá pra rodar no modo 2 aqui tá galera Então vamos pro modo 3, aqui é o switch, modo 3 Vamos dar pau na Hayabusa agora Release fire from hell Fala isso rápido vai Release fire from hell Vamos dar pau na Hayabusa que passar aqui agora E aqui é uma subida E é impossível rodar aqui nessa via tá galera No modo 2, não dá Aqui tem que ser modo 3 Senão a galera não perdoa E eu vou na manha aqui pra não consumir tanta bateria Mas eu quero também rodar no modo que eu me sinta seguro Então eu vou seguir aqui na média aí de 70, 80 Que a média, a velocidade máxima dessa via é de 80 km Então eu vou manter os 80 E vou dosando aqui o punho E eu vou definir essa scooter E eu vou definir essa moto aqui Com duas palavras Que o Diego Que é o testador Que ele definiu essa moto aqui Simples e funcional Eu achei muito legal essa definição do Diego E ele é administrador também lá dos grupos Lá do grupo do Telegram De mobilidade elétrica Então convido você que tá me assistindo aqui Se você quiser entender um pouco mais desse mundo Eletrificado Dos veículos elétricos Eu vou deixar aí na descrição O link do grupo do Telegram Nosso grupo do Telegram de mobilidade elétrica Tem uma galera muito boa lá Que tá sempre trocando ideia Mostrando novidades Mas principalmente trocando ideia De forma muito responsável e saudável Sobre a mobilidade elétrica Então eu vou deixar o link aí na descrição Eu tô indo lá no meu despachante agora Em Lauro de Freitas Que é uma cidade vizinha aqui em Salvador Devo rodar agora uns Acredito uns 15 km Mas eu tô olhando aqui No odômetro Até agora 5 km Devo rodar aí uns 15 km Vamos ver se é isso mesmo E de volta Vai dar uns 30 Talvez eu rode até menos E eu só quero deixar uma observação pra vocês galera No primeiro vídeo No primeiro rolê que eu fiz com ela Teve uma galera que não entendeu E eu quero agradecer a todos vocês Pelos comentários, sugestões Obrigado tá gente Obrigado a todos os comentários Eu acho que vocês Eu na realidade Eu acho que eu me expressei errado E aí a galera acabou não entendendo E deixa eu explicar Sobre o que eu pedi lá De não fazer o teste de autonomia Eu vou fazer o teste de autonomia Rodando desse jeito aqui com vocês Tá? Mantendo a velocidade E a necessidade Se eu tiver que botar no modo 3 Eu vou botar Se eu tiver que acelerar mais Eu vou acelerar Eu não vou ficar É... Fazendo Dando a de mão de alface Da Volt Sabe? Pra ficar Querendo comprovar Uma autonomia Que é declarada Pelo fabricante Não vou fazer isso Eu vou fazer de acordo Com a minha necessidade Eu vou mostrar galera Aqui nessa via Eu preciso rodar 80 por hora Não vou ficar de mão de alface Me colocando em risco Pra poder Defender Fazer tese de patrocinador De fabricante Eu quero mostrar pra vocês A real Então eu me expressei errado Quando eu disse Que eu não iria fazer Teste de autonomia Pra vocês não me pedirem Na realidade Eu não vou fazer Teste de autonomia Esgotando a bateria Sabe aquele teste Que você vai até o fim mesmo? Você deixa a bateria no talo? Eu não vou fazer isso Eu vou mostrar pra vocês Ó galera A bateria tá 10% Tá 20% Eu vou parar aqui Vou trocar de bateria Porque eu não quero me colocar em risco É só isso tá galera? Mas eu vou mostrar pra vocês A real Então se a bateria Acabar por aqui Por exemplo Agora eu vou fazer o que? Vou ter que encostar E dizer ó Esgotou Mas o meu intuito não é Fazer até o talo Até a bateria esgotar Eu quero rodar normal De boa E falando pra vocês Quanto é que tá a bateria Eu Já consumi Acho que em torno de 20% Infelizmente esse visor aqui Eu gostei do visor Tá? Mas Falta detalhe de percentual Eu achei Mas Ele tem Cinco pontinhos Então cada pontinho equivale A 20% Então quando eu saí de casa Ele já tinha menos Um pontinho Então ele já consumiu Ela né Já consumiu 20% E aí o seguinte Eu tô tentando ver Com a Shinerai Se eles conseguem Me viabilizar Essa moto aqui Pra eu ficar mais tempo Bora ver Deixa aí nos comentários Nos comentários O que vocês acham Se vale a pena A Shinerai Deixar essa moto aqui Comigo mais tempo Ou não Deixa pra lá Deixa aí nos comentários Eu quero saber Até porque eu vou apresentar Se vocês colocarem aí no comentário Em massa Se vocês querem conteúdo Dessa moto Comigo Aí eu vou apresentar A galera da Shinerai Brasil E aí Bora ver o que acontece Mas se vocês não se interessarem Aí eu não vou nem brigar por isso Não vou nem ficar Enchendo o saco Da galera da Shinerai Então deixa aí nos comentários É importante Porque o pessoal da Shinerai O pessoal da Megamotos Que são os meus patrocinadores Que cederam essa moto Eles estão de olho Então se vocês realmente Tiverem interesse Nessa moto elétrica E como é que eu vou Usá-la No dia a dia E se vocês tem interesse Nessa moto aqui no canal Então deixa aí nos comentários Porque aí eu vou passar Para a galera da Shinerai Brasil Para eles saberem disso E aí a gente vai Pleitear a moto Vamos ver se a gente consegue Ficar com essa unidade Quem sabe né Mas também eu só Galera Eu só tenho interesse De ficar com essa moto Se vocês realmente Tiverem interesse no conteúdo Porque eu curti tá Eu curti Tô curtindo Mas não adianta Eu ficar com um monte de moto E vocês não terem interesse Por mobilidade elétrica Então vamos nessa né Preciso da ajuda de vocês Tá bom Eu fiquei muito satisfeito Com o primeiro vídeo Vocês bombaram Muitos comentários Muita interação Vocês estão curiosos E por isso que eu tô perguntando Ó vocês estão vendo Que eu tô acompanhando os carros Eu tô de boa 75 km por hora Tô de boa 80 Não preciso mais do que isso Não preciso mais do que isso Tô de boa mesmo Se eu quiser acelerar aqui Da mão Pra poder Ultrapassar o carro Ela vai tá De boa Eu que não quero Eu tô aqui de boa E eu tô E eu tô contra o vento Beleza Aqui eu tô chegando Na região do aeroporto Aqui tem muito vento Porque tem descampado Então eu tô contra o vento Tô a 72 km por hora Tô Na manha Mas se eu quisesse acelerar aqui Pra poder ultrapassar carro Numa necessidade Ela vai Ela tem torque Uma outra coisa legal Subi a ladeira agora Com a doutora Sara Ela foi hein Com garupa Subi a ladeira íngreme A 28 km por hora Com garupa Gostei E eu tive que parar No meio da ladeira Porque tem um quebra-mola E ela teve torque Pra subir Passar o quebra-mola Com garupa E continuar subindo a ladeira Beleza né E eu quero Também eu quero agradecer A todos vocês Que confiam no meu trabalho Confiam na minha Opinião Confiam na minha avaliação Muito obrigado A vocês todos Eu sei que vocês Confiam no meu posicionamento Que eu não vou ficar Passando pano Pra marca nenhuma Se eu achar Que a moto é legal Eu vou falar pra vocês Vou falar Os problemas Dessa moto Os pontos negativos Que eu já Já de cara Já saquei Entendeu E quem for Comprar essa moto Também vai perceber Que é o acabamento Ela não tem acabamento Tá galera É uma moto Feita facão mesmo Não tem acabamento Tem um Tem rebarba Sacou? Então É uma moto Que você já percebe Você vai comprar a moto Se você tá esperando Se você tá esperando o acabamento Percentual da bateria Eu acho legal Eu acho legal Eu acho legal Ter o percentual Da bateria Outra coisa Eu queria ter um comutador Comutador Um botão de comutar Entre O odômetro total E o parcial Não tem Parece que ela só apresenta Enquanto ela tá em movimento Eu acho Tá? Pelo que eu vi Eu li o manual dela Mas não ficou muito claro isso E sim Eu leio o manual Tá galera Eu leio o manual Eu li o manual Dessa moto E não ficou muito claro Quando ela tá parada Ela mostra o O odômetro total E quando ela tá em movimento Ela mostra o parcial E depois zera O parcial zera A cada vez que você desliga a moto Ele zera É igual a EV1 Sport Mas quando tá parada Eu acho que ele mostra O odômetro total Mas eu vou tirar essa dúvida Com vocês Porque no manual Não fica muito claro Aí eu já fiz 15 quilômetros aqui 15 quilômetros Acabei de fazer 15 quilômetros E já tô pertinho Do local Eu tô transferindo A Interceptor Aqui pra Salvador A Interceptor Tá lá em São Paulo Eu comprei lá em São Paulo Comprei não Patrocinada a moto Da Royal Winfield Como diz o Ricardo Royal Winfield Campinas E estou transferindo Aqui pra Salvador Pro meu domicílio E novamente Eu quero agradecer A Mega Motos Bahia Meus queridos patrocinadores Que viabilizaram Essa moto Zero quilômetro Pra mim Tiraram da caixa Fizeram toda essa graça Por mim E também A Chineray do Brasil Que tá me dando Muita moral Muita moral Galera Vocês não tem noção Como a Chineray Tá me dando moral E eu digo pra vocês Só empresa Que tem Bolas E que tem Coragem É que me dá Essa moral Sabe Ou me patrocina Ou me dá moral Pra testar a moto Sem medo Só empresas Corajosas Vocês sabem Dos meus patrocinadores Todos né Vou deixar aí na descrição Veja todos os meus patrocinadores Todas essas empresas Que estão aí Que me patrocinam São empresas corajosas Elas não tem medo Da minha avaliação E muito menos De me patrocinar Porque sabe que eu vou Avaliar mesmo O produto Ó Moto elétrica Na descida Você não precisa acelerar né Deixa Deixa ela no embalo Aqui você dá Uma aceleradinha Aqui a pista é de 60 Então vamos deixar Aqui nem precisa frear É só desacelerar E ela vai Ela vai desacelerando Eu gostei muito Do retrovisor dela Ela não vibra Muito legal Fácil de posicionar A posição esportiva Me incomoda um pouco É uma questão de gosto Tá Eu não gosto Eu fico muito pra frente Assim E ainda mais Pra uma moto que Que é uma proposta urbana Acho que a Chineray Poderia rever isso Trazendo um modelo Não estou dizendo Pra tirar esse modelo Mas pra trazer um modelo Mais Street Menos esportivo Tem gente que não quer Um modelo desse Prefere conforto Do que esportividade 17.3 km Já estou pertinho Já estou pertinho Do meu Despaixante Aí ó Tá vendo O rolê Bem prático O legal da moto elétrica Realmente a mobilidade elétrica É bem legal Pra esse tipo De deslocamento Um deslocamento aí Curto 17 km 15, 17 km Não consumiu tanto assim Pelo que eu vi Continuo com Os quatro pontinhos Na barra de bateria E consegui fazer Tudo com muita economia Então É muito bom né Saber que você conseguiu Fazer uma coisa Gastando o mínimo Fazer um compromisso Deslocar Gastando o mínimo Isso é que é legal Da mobilidade elétrica né Lembrando Essa moto Carregando a tomada Tá galera Tomada residencial Ela tem um carregador Você carrega em qualquer tomada 12V Tomada residencial 24 220V Ou 110V Deixa ela aqui Então pessoal Fiz 17.9 Vamos considerar 18 18 km Continuo com os quatro pontinhos Vocês estão vendo Estão 18 km Na bateria Aí pessoal É exatamente como eu tinha imaginado A moto no parking Ela mostra o odômetro Quando você liga ela Agora ela zerou Quando você liga ela Imediatamente Ela já mostra o odômetro Total Então aqui marcou 35 km Alguns segundos depois Ele zera E aí volta Para o parcial E aí merecia um comutador Para você poder escolher O que você está querendo Olhar Então até aqui Fiz 18 km Estou voltando agora Mais 18 E a bateria E a bateria Consumiu 20% Gostei Gostei do consumo Dela Da autonomia Está legal 35 km A minha expectativa Era um 40 Já superou A minha expectativa Hein galera Isso é bom Isso é bom Outra coisa inevitável Para motos elétricas Barulho Tá Tá vendo Vocês estão ouvindo barulho Isso é da bateria Tá ouvindo A bateria bate Quando você vai Para um buraco Ou uma Ó Não é nada horrível Não Mas Como você está Num veículo Que não faz barulho De motor Então Todo e qualquer barulho Fica Um estardalhaço Uma matraca Então vocês tem que ter Essa Esse bom senso De avaliar Uma moto elétrica Lembrando que a moto elétrica Não tem barulho Não tem barulho De motor Carro Moto Tem barulho Faz barulho O chacoalhar das coisas Dos plásticos E no caso A moto elétrica Ela não faz barulho nenhum Então O carro A moto A combustão Ela ainda tem O barulho Do próprio motor Que evita Que você ouça Outros tipos de barulho Então a moto elétrica Tudo bem Não estou justificando O barulho Das duas baterias Mas é inevitável Tá gente Aí tem que ver Se dá para fazer Algum calço de borracha Mas por enquanto A moto está novinha Também Não estou sentindo Nada de absurdo De escola de samba E está me surpreendendo A autonomia da moto Porque Eu vou ser repetitivo Tá galera A autonomia dessa moto A minha expectativa Era 40 Metade do que geralmente É porque vocês sabem Que eu já tive Uma experiência ruim Com a Volts Então a Volts Prometia uma coisa E não entregava E essa moto aqui Eu estava seguindo A mesma A mesma ideia Da Volts Mas até agora Já superou As minhas expectativas Porque eu esperava Que a bateria Só Tivesse autonomia De 40 km A Shinerai Promete 80 Com uma bateria E até agora Já bati os 40 Já fiz aqui Quer dizer Ainda não bati os 40 Que eu fiz 1.8 km Saí de lá 35 km Do odômetro total Lembrando que eu tirei Essa moto zero Na sexta-feira Eu estou gravando Agora esse vídeo Na segunda-feira E eu não rodei No final de semana Choveu muito Aqui em Salvador E eu não quis fazer Teste na chuva Ainda não Mas vou fazer Tá gente Eu vi os pedidos De vocês Li os pedidos Vi que vocês pediram Teste na chuva Vou fazer Prometo Vi que vocês pediram Para fazer teste No paralelo epípedo Vou fazer Vocês pediram Muito teste de ladeira O pessoal de Minas Gerais Pedindo Aqui em Salvador Tem muita ladeira Na realidade Eu estou em Alto de Freitas agora Mas em Salvador Tem muita ladeira Pode deixar comigo Vou fazer Vou fazer muito teste De trânsito De engarrafamento Vou fazer sim E outra coisa legal Para a galera Que está iniciando Os iniciantes Vou fazer vídeo De direção defensiva Com essa moto E aí A mesma pegada Daqui Vai ser uma pegada Um pouco de scooter Motos automáticas Eu sei que tem diferença Porque a ciclística É outra Mas eu vou fazer vídeo Com direção defensiva Com essa moto elétrica E no trânsito Hora do rush De manhã E a tarde E assim Ela é muito levinha Bem levinha mesmo O pessoal que está acostumado Com moto pesadona Como eu Vai Se sentir Numa bicicleta É bem leve Bem leve mesmo E para o pessoal Que não está Acostumado Também com motos Iniciantes Achei bem legal Porque Ela tem uma potência Ah Teve um senhor Na loja Que ele me perguntou Qual era a equivalência Agora nessa loja De carros Ele me perguntou Qual a equivalência Dessa moto E eu Estou aqui Falei para ele O que eu falei para ele Eu vou falar aqui para vocês É de uma moto De 110 cilindradas Ou uma cinquentinha Vou falar uma cinquentinha Que hoje As cinquentinhas Elas estão mais para motos De 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 100 cilindradas Tá bom Por que tio Chico Cinquentinhas Porque ela não passa De 90 E as cinquentinhas Já passam de 100 Tem cinquentinha Que passa de 100 Esgoelando Mas passa E Eu posso até comparar Uma moto de 100 cilindradas As cinquentinhas Hoje Equivalem a motos De 100 cilindradas Ela não equivale A uma moto De 125 Essa é a minha opinião Galera Então é uma moto Que equivale A moto de 100 cilindradas Ou uma cinquentinha Mas Para você que está achando Que Pode rodar Na moto dessa Sem habilitação A Negativo Galera Tem que ter habilitação A Para essa moto aqui Tem que ter habilitação A Ok Tem torque Para sair Para ultrapassar Carro Está vendo Estou dando torque Aqui Para Me desvencilhar Desse Engarrafamento Ela vai Então Para você Que quer Está começando Quer começar Na moto elétrica Com uma SH He Tem que ter Carta A Outra coisa Que Galera Estou falando Aqui As minhas percepções Eu vou falando Depois eu vou fazer Um review Só Com todas as percepções Aglutinadas Num vídeo Só Mas por enquanto Isso aqui é vídeo Que eu vou Fazendo o rolê E falando para vocês Eu espero que vocês Não fiquem incomodados Com isso Porque o vídeo É para isso mesmo É para eu passar As minhas impressões Uma coisa Que eu estou Me acostumando Que eu achei Bem diferente Da Da EV1 Sport É que O acelerador Eu não estou dizendo Que é melhor Ou pior não É diferente O acelerador Da SH É bem sensível Bem sensível Então Se você Enrolar demais Você vai Consumir muito Então ela Se você Fizer Uma leve Uma leve Aceleração Ela já Responde Sem você Ter que Consumir Muito Pedir Muito Torque Então Eu já Vi que A manha É ser mão De alface Mesmo Sabe É dar uma mão De alface Com o pessoal Da Volt Mas Pelo fato De você Ter uma aceleração Muito Bem graduada Eu estou sentindo Uma graduação Bem legal Sabe Não estou dizendo Que é melhor Do que a Volt Ou a minha A minha EV1 Sport Ou pior Não é isso É diferente É somente Diferente E a graduação É bem Apurada Olha aqui Olha só galera Isso aqui é uma subida Eu estou aqui De boa 73 km por hora Não estou acelerando Tudo Estou deixando Bem graduado Aí eu dei uma leve Desacelerada No punho E ela responde Então isso é Muito legal Para uma moto Dessa Que eu entendo Como uma moto Simples Ela não tem Ela é uma moto Simples Galera Mas Esse acelerador Me Surpreendeu Deixa eu ultrapassar Aí Se eu quiser Dar a mão Para ultrapassar Ela vai Aí vou ultrapassar Esse SUV aqui E ela vai Ela responde Agora eu estou Acelerando tudo Aí agora Eu vou dosando Desacelerei E vou dosando Vou dosando Eu vou ultrapassar Esse Duster Vou acelerar Mais um pouco Gradual Não enrolei tudo Gradual Porque aqui é uma descida Também Legal Ela responde É o torque E bem Bem graduado mesmo O acelerador Não precisa você Acelerar demais Sabe Para ela poder responder Basta você dar uma leve Uma acelerada Aqui no punho Que ela responde Deixa eu deixar agora O Mercedes passar Aqui eu deixo ela um pouquinho Mais solta Não soltei demais A aceleração Porque tem um caminhão Atrás Está acelerando um pouquinho 73 km por hora Aqui uma pequena subida Elevação 74 Mantendo Show Repito Gostei desses retrovisores Não balançam Não ficam tremendo Não tem tremedeira São bem fixos A frente da moto Não fica boba A suspensão A suspensão dianteira Achei muito soft Mas não é ruim Mas eu acho que poderia Talvez seja Não sei se é O fluido Se colocar um fluido Diferente Melhore Mas Não fica boba A frente Achei legal Eu estou me sentindo seguro Nessa moto Não me sinto inseguro Como se estivesse Pilotando Uma moto Que vai Se autodestruir A qualquer momento Sabe 75 km por hora Essa aqui é uma leve Um aclive Bem levinho E pra quem não sabe Aqui é uma via expressa Velocidade máxima De 80 km 80 km por hora E aí Então E aí 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 Já completei dez quilômetros e meio Já completei dez quilômetros e meio 80 km por hora Mas aqui é uma descida Então nem estou acelerando muito Eu tenho que acelerar um pouquinho Porque se eu soltar aqui Ela vai desacelerar E aqui não rola Aqui não posso, não posso fazer isso Tem carros atrás E está todo mundo no fluxo aqui De 80 km por hora Então aqui não dá para fazer isso Ah, vocês pediram também O teste por GPS Eu vou fazer, tá gente? Eu vou fazer o teste de autonomia De velocidade Primeiro eu quero fazer a primeira carga E aí quando eu fizer a primeira carga dela Aí eu vou fazer sim Eu vou fazer com o próprio GPS da câmera E vocês vão acompanhar na tela A velocidade Por GPS Tanto do Do painel Quanto da própria câmera A GoPro ela tem GPS Essa GoPro aqui E aí E aí E aí Bom, o que eu percebi também É que ela já não tem a mesma força De quando ela está com a bateria toda cheia Então aqui eu consigo bater 80 km por hora Mas não os 90 Ela já diminuiu a potência dela Então o máximo que eu alcanço aqui É 80 km por hora Do jeito que ela está aqui Ela já deve estar na metade Pouco menos da metade da bateria Então ela já não bate os 90 Então ela chega aí 75, 80 E aqui foi só cabo enrolado galera Cabo entre aspas né Só o acelerador no máximo E depois na hora de parar aqui Eu vou mostrar para vocês quanto Eu vou parar um pouquinho ali na frente Para mostrar 15.3 km Então aqui com esses 15.3 .4 Vai bater com os 35 que a gente já tinha feito Vamos chegar aí a 50 Quilômetros Com uma bateria 50 km ainda tem bateria tá gente Ainda tem por favor Ainda tem bateria Mas eu acho que eu não consigo mais rodar Naquela potência toda Com essa bateria aqui Eu vou parar aqui no ponto Logo depois do ponto Para mostrar para vocês Qual o estado da bateria Vamos lá Deixa eu encostar aqui Tá aqui A bateria ela tá mostrando 4 pontinhos Mas eu não tô muito confiante Nisso não tá gente 16 km Tá mostrando 4 pontinhos Mas quando eu acelero Ela fica um pontinho só Então eu acho que ela já Eu não tô confiando muito nessa Nessa Nesse mostrador de bateria Não tá me dando muita confiança não Porque quando eu acelero mesmo Ela vai para um pontinho Então eu vou considerar Que ela tá com um pontinho No modo 3 E ela já não alcança mais Os 90 Quase 90 Ela fica lá 75 80 Então Vamos continuar aqui Eu vou continuar testando Vou tentar usar mais um pouco Ainda com Esse Sem carregar né Com essa bateria Para ver até onde vai Tá bom Um beijo para vocês Deixa o joinha Se você gostou Se você gostou desse conteúdo Considera aí Se inscrever Se você já é inscrito Deixa aí o sininho ativado Dá o joinha E se você puder Seja membro Ou apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E vou repetir Se vocês querem que eu continue Fazendo conteúdo com essa moto E eu pleitei Sei lá Vamos ver se a Shinerai Consegue deixar essa moto Mais tempo comigo Deixa aí nos comentários Se você realmente tem interesse De 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 que eu faça mais testes Com essa moto Porque não adianta Eu pleitear Com a Shinerai Essa moto E vocês não terem interesse Com a moto elétrica Tá Realmente só vou Abraçar Se vocês tiverem interesse Então deixa aí nos comentários Eu vou mandar pro pessoal Da Mega Motos Eu vou mandar pro pessoal Da Shinerai Também tá acompanhando Aqui o canal E E aí eles vão ler E vão saber Se vocês estão realmente Interessados ou não Nesse conteúdo De moto elétrica Tá bom E eu sei que muitos de vocês Estão confiantes Aí na minha Na minha Avaliação Tá bom Um beijo pra vocês Muito obrigado E mandou bem Tá Mandou bem E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Obrigado Abonementos Fui Desta facilities T senseira Fui Destaы Desta Desta Legenda por Sônia Ruberti